O que você quer mostrar com esse seu corte de cabelo no Brasil? Isso já faz um tempo que eu venho fazendo os meu cabelo em todas as lutas. Eu sou brasileiro, mas possuo passaporte alemão. E dentro do Brasil eu sou conhecido com o apelido de alemão. Não sei como você vai explicar isso pra eles, né? Literalmente. E como sou da descendência alemã, a Paris e tudo mais, o meu apelido é alemão. E desde então faço as bandeiras da Alemanha na cabeça. Os avós são imigrantes? Meus avós, os dois vieram da Alemanha. Na verdade, o Brasil já tem muitas pessoas, mas eu sou brasileiro. E eu sou brasileiro, e eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, e eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro agora de escutar, Eu estou aqui no Japão, então eu estou aqui no Japão. Hoje é o dia que está em Jato, então eu estou aqui no Japão. Sim, eu estou aqui no Japão no Japão, então eu estou aqui no Japão no Japão. O Brasil fica do outro lado do planeta, imagina só, a viagem de lá para cá dura no mínimo 24 horas, você com toda essa altura, com todo esse corpo, não sentiu cansaço ou dificuldade durante a viagem? Senti sim, com as conexões a gente chegou em aproximadamente 37, 38 horas de viagem, mas é uma coisa que vale a pena, estar vivendo esse momento aqui, estou pela primeira vez na minha vida dando uma coletiva oficial para um evento, os eventos no Brasil não tem tanto nome quanto esses live, esses eventos internacionais, está valendo tudo a pena, cansaço, atravessando, São um mundo vale a pena demais, também São um mundo vale a pena, não tem tanto tempo, não tem tanto tempo, não tem tanto tempo Por mais que você tenha dito aqui para a gente que tudo isso aqui é um bom novidade para você, que você está feliz por estar participando de uma coletiva de imprensa tão grande assim, diferente do Brasil até agora, e que por causa disso mesmo, você não está sentindo tanto cansaço agora, mas é lógico que você está sentindo um cansaço físico, como você espera se recuperar tempo para a luta, porque tem a questão do fuso horário, etc, também, né? Eu até tive um fato engraçado essa madrugada, a gente dormiu em toque e ia pegar o avião, né? É uma história, talvez ele ache interessante, e o meu treinador, ele acordou, claro, você acordou, 11 horas da manhã, não, 11 horas da noite, perdão, mas no caso, 11 horas da manhã no Brasil, ele acordou, cara, me acordou e eu falei, ai, cara, já era, perdeu o avião, cara, já estava totalmente perdido no nosso horário, mas a ideia hoje é ir para, para, fazer um treino ainda hoje à noite, para dar uma soltada, e dormir bem essa noite aí, a gente vai conseguir adaptar o máximo possível para estar bem no dia do evento. E aí já ficou... Hoje o dia é difícil de fazer isso, mas ainda não há mais tempo, mas ainda não há mais tempo, então eu vou fazer isso aqui.